Eu consegui ganhar mais de R$1.700 em apenas uma semana com esse aplicativo que eu vou te mostrar no vídeo de hoje. Fala pessoal, beleza? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Como eu disse anteriormente, eu consegui ganhar mais de R$1.700 com esse aplicativo que eu vou te mostrar nesse vídeo em apenas uma semana. Fique tranquilo, é muito fácil para você conseguir ganhar dinheiro, muito simples de você utilizar e eu vou te ensinar tudo direitinho. Então fica comigo nesse vídeo até o final, é a única coisa que eu peço que vocês prestem bastante atenção. Caso você seja novo aqui também, caiu de paraquedas, já vai aí abaixo, se inscreve para não perder mais conteúdos como este de estar ganhando dinheiro e várias outras dicas de aplicativos. Vai aí também e já deixa o like para nos ajudar. Agora a gente vai lá para o celular e eu vou estar te ensinando como você vai conseguir ganhar esse dinheiro, métodos para você estar utilizando no aplicativo e várias outras opções. Então, para você que está aí na sua casa de boa, tranquilo, quer ganhar uma granazinha extra através do seu celular, você está no vídeo certo. Roda a vinheta e vamos lá ganhar dinheiro. Dentro do aplicativo aqui pessoal, pode ver aqui o histórico de ganhos. Eu ganhei R$1.707 e tenho mais R$55 para saque. Vou deixar aí na tela para vocês um print dos saques que caiu na minha conta para vocês ver que realmente paga. E geralmente os saques caem você sacando hoje, amanhã o saque já está na sua conta ou às vezes no mesmo dia o saque já cai na sua conta. Esse aplicativo aqui pessoal é o TikTok Lite. Então deixa eu explicar bem para vocês. Não é o TikTok normal que muita gente tem instalado, que muita gente não vai querer estar baixando novamente pois já criou a sua conta. Ao contrário do TikTok normal, o TikTok Lite foi lançado recentemente e muita gente não tem ele instalado ainda. É uma coisa que vai ajudar muito pois como muita gente não tem instalado, você vai conseguir mandar ele instalar e você vai estar ganhando aqui R$38 para cada amigo convidado. E lembrando que toda semana tem novas promoções, às vezes eles aumentam esse prêmio para R$50 para cada amigo convidado, R$80. Mas aqui atualmente a gente está ganhando R$38 para cada amigo convidado. Você vem aqui em convidar, vai enviar o link para o seu amigo no WhatsApp, no Facebook, no Instagram, qualquer rede social que você tiver. Escreve um textinho bonitinho ou envia um áudio para a pessoa. E você vai junto aqui do link, você vai pegar o seu código, copiar e enviar também para a pessoa para adicionar o seu código quando ela criar a sua conta. E assim você vai estar ganhando os seus R$37. E o seu amigo também vai começar com o dinheirozinho já na conta dele. Então para você que não tem o TikTok Lite baixado ainda, eu vou te ensinar como você vai fazer para começar já com dinheiro na conta e você estar convidando os seus amigos. Vai aí na descrição, baixa o TikTok Lite que eu vou deixar, vou estar deixando o meu código também. Quando você baixar, caso você tenha uma conta no TikTok normal, eu recomendo que você utilize outra conta, não utilize a conta do TikTok normal. Caso a sua conta do TikTok, por exemplo, seja pelo e-mail, você cria a do TikTok Lite com o Facebook e vice-versa. Criou a sua conta, depois vai pedir para você adicionar um código, você pode estar adicionando o meu ou outro código caso você queira também. Vai adicionar, criar a sua conta bonitinho, depois é só você vir aqui na moedinha e estar convidando os seus amigos. Lembrando que é necessário você avisar para os seus amigos e você mesmo aí que vai baixar. Caso tenha um TikTok normal instalado, eu recomendo que você desinstale para que possa dar certo aqui você instalar o TikTok Lite. Não é necessário isso, você pode estar testando aí, mas eu recomendo desinstalar. Ele tem uma moedinha aqui do lado, pode ver aqui em cima. Essa moedinha vai carregando e conforme ela for enchendo você vai ganhando dinheiro e você pode acumular e também estar sacando para a sua conta. Como vocês viram, eu consegui ganhar esses R$1.700 aqui apenas convidando amigos e você também consegue. Suponhamos que você tenha 100 contatos no seu WhatsApp. É só você criar um textinho bacana ou um áudio encaminhar para todos esses contatos, pedir para eles baixarem e utilizarem o seu código. Pense aí, se você convidar uma pessoa você já ganha R$38, duas pessoas você já ganha mais de R$70. Então é só convidar todo mundo para o TikTok Lite que está uma promoção incrível. Espero que vocês tenham curtido. Qualquer dúvida vai abaixo nos comentários. E também aqui, última dúvida que fica para todo mundo. Você consegue também fazer recarga com o seu saldo e também para sacar é muito simples. É só você clicar em sacar, seleciona aqui o valor que você quer, vem em sacar e vai cair direto na sua conta. É só você estar cadastrando a sua conta bancária. Você pode sacar também um valor maior. Quando você conseguir acumular, ele aparece uma opção para sacar todo o dinheiro de uma vez. Então pessoal, dúvidas vai aí nos comentários. Eu vou estar respondendo todo mundo. Espero que tenham gostado. Tamo junto. Valeu e até mais. Tchau. Tchau.